Música Amores do meu coração, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Tudo bem com vocês? Pra você que tá aqui pela primeira vez, meu amor, seja muito bem-vindo. Porque hoje a Nath testou uma progressiva que eu recebi da Ibella Cosméticos. Afinal, se você não sabe, a Ibella Cosméticos é parceira aqui do canal. E eu tô falando da Chineliz. Olha, gente, ela é uma semi-definitiva, assim, formal. E eu recebi essa lindona aqui pra testar e trazer a resenha pra vocês. Então, sabe que a Nath é muito sincera. E eu vou falar com propriedade, eu vou falar com sinceridade aquilo que eu achei dessa lindona. Se você gosta de transformação capilar, de ver antes e depois que tu tá no canal certo, já começa esse vídeo deixando o seu gostei aqui. Amores, por favor, fortalece esse canal. Clique em gostei. Se inscreva se você não for inscrito. É só você clicar nessa palavrinha embaixo do vídeo. Inscrever-se. Logo após, vai aparecer um sininho. Clica nele também pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Passando pra vocês um comunicado bem rapidinho, gente. A Ibella Cosméticos, ela também vende pelo Mercado Livre. Então, eu vou deixar o link abaixo do Mercado Livre da Ibella Cosméticos. Caso você queira adquirir essa lindona. E também o link do site da loja virtual deles, tá ok? E o Instagram também, caso vocês queiram seguir. Eu quero que vocês vejam o cabelo da minha mãe, como que ele é. Vocês vão ver que ele é um cabelo fino, tá? Vocês percebam pela estrutura dele que ele não é um cabelo difícil de ser trabalhado. Embora vai dar pra perceber que ele tá bem ressecado. Ele tá bem maltratado mesmo. Porque, tu sabe, né, gente, mãe, assim, né, ela molha o cabelo, né, principalmente na frente, taca água, creme, prende e vai. Então, assim, a frente tende a ser muito mais ressecada. Então, essa progressiva aqui, ela vem com o passo 1 e o passo 2. Vocês me desculpem, gente, que eu não tô achando o shampoo por nada. Eu não sei se eu esqueci na minha mãe, mas enfim, eu não achei o shampoo. O que que essa lindona aqui promete? Ela promete da redução de volumes, ser um tratamento com queratina líquida e ingredientes ricos em vitaminas e proteínas. Proporciona brilho, maciez e um eliso perfeito. É claro que é um efeito progressivo. Assim, eu vou dizer a minha opinião se ela realmente vem cumprindo tudo aquilo que ela vem dizendo no rótulo. Pra quem não sabe, tem uma resenha da Chinelisa aqui no meu canal, que foi feita no cabelo da minha irmã, que é um cabelo grosso, volumoso, difícil de ser trabalhado. E a Chinelisa deu super efeito nela, até mesmo de durabilidade. Só que essa daqui, meu amor, é 3D. Então, ela tem aquela diferença da outra progressiva. Eu quero que vocês vejam como ela é por dentro. Essa progressiva aqui, ela contém na sua composição o óleo de coco, gente, o óleo de argã, o óleo de oliva, o ácido tânico, a quinoa hidrolisada, também vem na sua composição aí a manteiga de carité. Ela tem aí o panthenol, ela é uma progressiva mega nutritiva. Vem também a queratina hidrolisada, é uma progressiva que promete reconstruir aí e nutrir o cabelo só pela sua composição. Vocês vão ver que ela é toda roxinha, gente. Ela é bem roxinha mesmo, ela já vem aí pra matizar, pra não deixar aquele cabelo alaranjado pra quem é loira, né? E o cheiro dela, eu posso fungar ela aqui com vocês, que o cheiro não tem formal mesmo. Gente, olha, não arde nada, não traz desconforto, você não fica lá cremejando os seus olhos, tá? Infelizmente a Nath não teve como gravar o passo a passo, tá ok? Mas eu gravei o antes e depois pra vocês e eu fiz exatamente como manda o fabricante. Eu lavei o cabelo da minha mãe duas vezes com o shampoo, até eu senti que ele estava bem limpo. Depois eu sequei 100% o cabelo dela e vim aplicando o produto, mexa, mexa. Deixei agir 40 minutos no cabelo dela. O cabelo dela é fino, eu poderia ter deixado 20 minutos, mas eu deixei 40 porque ele estava muito maltratado e estava há muito tempo sem fazer uma progressiva. Logo após eu não enxaguei tudo, eu deixei aí um pouquinho, uns 40% de produto, sequei no secador e vim pranchando cada mecha 20 vezes. E o cabelo da minha mãe foi bem fácil de trabalhar. E logo depois eu enxaguei todo o produto e vocês vão ver aí o resultado do mesmo dia. Eu abri bem até o cabelinho dela pra vocês verem, né, que eu não escovei, eu só bati o secador. Olha o alisamento que essa progressiva deu. Gente, eu já conhecia a Chineliz, então assim, eu não tô falando pro marketing, não tô falando porque, ai, você recebeu o produto, não, gente. Eu já conhecia a Superliz antes e eu sei que ela tratou muito o cabelo da minha irmã. E com o cabelo da minha mãe não foi diferente. Eu senti, sim, a pegada dos olhos. Sim, eu senti a pegada da queratina, das propriedades que vêm pra reconstruir o cabelo. E eu sinto que ela dá um alisamento de quase 100%, os 98% aí de alisamento. Até mesmo em um cabelo crespo. Então, pra mim, ela é uma progressiva que vale super a pena. É aquele tipo de progressiva que vai te dar uma durabilidade bacana. É claro que você precisa usar uma chapinha profissional pra você ter um resultado, né? Exatamente como o fabricante diz. Você precisa ter paciência, pranchar mecha por mecha. Não adianta fazer rápido com qualquer equipamento, porque você não vai ter o resultado que você deseja. O cabelo da minha mãe está mega lisinho, né? Ela tá deixando crescer porque ela também teve queda por conta do ENE, pra quem não sabe. Então, assim, ele tá começando também a se recuperar agora. Tá aqui, eu vou deixar o link pra vocês de compra, caso vocês queiram. Tá ok daí, bela cozinha? E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Qualquer dúvida, deixa abaixo nos comentários que essa pessoa aqui já te responde, tá bom? Olha, um beijo nesse teu coração lindo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.